Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo pela primeira vez ou mais uma vez ao nosso canal aqui do Observatório da TV no YouTube. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Curiosidades da TV, né? Todas as quartas-feiras temos Curiosidades da TV. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações para ver não só os vídeos que eu faço, mas também o Olhar Latino com o Cadu Safner, os vídeos do Cristiano Blota por trás da tela, Cacá Novelas e muito mais. Além, é claro, de você ficar por dentro de tudo sobre o mundo da TV no observatoriodatv.uol.com.br. O SBT, agora em agosto, no dia 19, completou 40 anos no ar, né? Isso foi muito celebrado na imprensa, foi muito saudado, houve reportagens especiais no jornalismo, muda a casa, enfim, né? E ainda pegando o gancho dessa comemoração, já que 40 anos uma emissora de TV não faz todo dia, né? E o SBT tem uma trajetória que rendeu muito carinho e muitos fãs, né? Entre aqui o nosso público no Brasil. Vamos relembrar aqui nas Curiosidades da TV, algumas novelas, não todas, são muitas, né? Quem sabe até renda uma parte 2 aqui com as que eu não vou falar nesse primeiro, né? Algumas novelas que o SBT exibiu em mais de uma versão da mesma história, né? Não confundamos, tá? Não é que exibiu mais de uma vez a mesma novela, a mesma produção, não. Por exemplo, Éramos Seis foi exibida duas vezes pelo SBT, Maria do Bairro foi exibida oito vezes, não. É a mesma história produzida em mais de uma versão e todas essas versões exibidas pelo SBT ou várias delas, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos reprisada pela emissora uma novela mexicana com a Lucero, Gabriela Spanik, Fernando Colunga, né? Chamada A Dona. Essa novela, ela foi produzida, salvo engano meu, no México, em 2010. Chegou aqui só em 2015 e depois foi reprisada aqui, né? Já uma vez, enfim. Essa novela nós já havíamos assistido no Brasil com o nome de Amor e Ódio, numa produção nacional, com texto de Henrique Zambelli, né? A novela é de Inês Rodena, né? E essa novela Amor e Ódio foi exibida pelo SBT até hoje, apesar do seu grande sucesso, uma única vez, entre 2001 e 2002. Já esteve aí em Enquetes pra ser reprisada, acabou perdendo pra outros títulos, enfim. É uma novela bem bacana, com a Suzy Rego, Daniel Boaventura, Vietya Zangrande, Jonas Mello, Cleo Ventura, Maximira Figueiredo, né? O Denis Derquian também, Edson Fieschi, Genésio de Barros, Márcia Maria, Geisa Gama, Neuza Maria Faro, Rogério Mársico, Gésio Amadeu, enfim, né? A própria, eu falei Maria do Bairro, né? Maria do Bairro tem ingredientes, a primeira vez que essa novela foi ao ar aqui no Brasil foi em 97, né? Se eu não me engano, né? E essa novela tem ingredientes de um grande clássico da teledramaturgia lá no México e que aqui se tornou também um clássico das novelas mexicanas, foi a primeira delas exibida no Brasil, Os Ricos Também Choram, outra obra da Inês Rodena, né? Em 82, o SBT exibiu aqui no Brasil essa novela que é protagonizada pela Verônica Castro e pelo Rogério Guerra, né? E também tinha a Rocio Banquels no elenco, né? Entre muitos outros. E essa novela, a Maria do Bairro, como eu disse, tem ingredientes do enredo de Os Ricos Também Choram, tem pontos comuns, né? Mas pelo sucesso, por outros rumos que tomou, acabou não sendo, digamos assim, uma adaptação tão fiel quanto se esperava ou poderia ser, enfim. E um caso semelhante ocorreu aqui no Brasil também, né? Porque o SBT retomou o título, Os Ricos Também Choram, e fez uma nova adaptação inspirada em Inês Rodena no ano de 2005, protagonizada pela Thaís Fersosa e pelo Márcio Killing, né? Era uma história de época e chamou uma atenção e tudo, mas muitas pessoas, muita gente que acompanhou a versão com a Verônica Castro talvez esperasse uma coisa mais próxima, né? E tinha muitos elementos que foram criados pelos adaptadores, liderados ali pelo Marcos Lazzarini, né? Então, acabou sendo uma experiência diferente, né? Outro caso de novela que o SBT exibiu em mais de uma versão, de história que o SBT exibiu em mais de uma versão, é o de Esmeralda, né? Esmeralda foi exibida aqui no Brasil no ano 2000, com grande sucesso, né? Uma produção, é mais uma história da Esmeralda e da Adélia Fiadio, né? Salvo engano meu. É mais uma história que o SBT exibiu em mais de uma versão, no ano 2000, com a Letícia Calderon e o Fernando Colunga, entre 2004 e 2005, com a Bianca Castanho e o Cláudio Lins, no papel do casal central ali, né? Mas, em 1992, uma versão da Venezuela já havia sido exibida pelo SBT e teve o nome de Topazio, né? E a protagonista, a Moça Cega, pela qual os homens se apaixonam, enfim, porque ela é muito bonita, muito doce, etc., era interpretada por uma atriz realmente muito bonita, a Grécia Colmenares, né? E, então, foram três vezes já, fora as reprises, né? Que essa história foi oferecida ao público do Brasil pelo SBT. Outra das novelas de Italia, muito famosas aqui, a Maria Mercedes, também chegou ao público do canal em outras duas ocasiões, uma antes e outra depois, com outros nomes e algumas modificações, enfim, né? Em 2007, nós tivemos aqui a Maria Esperança, com a Bárbara Paz, e, nos anos 80, foi exibida uma versão mexicana chamada Desprezo, né? Cujo nome original em espanhol era Rina, o nome da protagonista, né? E, além disso, tivemos outras histórias que foram exibidas aqui pelo menos duas vezes, como é o caso de Canavial de Paixões, que teve uma outra versão chamada Abismo de Paixão, né? E, sem contar, as que o próprio SBT produziu depois de ter exibido estrangeiras, como Chiquititas, Carrossel e Cúmplices de um Resgate. Mas aí, como eu disse, rende papo pra outro Curiosidades da TV, e eu já espero você na semana que vem. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até lá. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência e até lá.